A gente chegou lá, né, virada, fuso horário, né, e eu fui fazer uma massagem no primeiro dia, chamei uma massagista, né, as orientais são as melhores e tal. A moça foi fazer e ela não falava inglês, e eu, obviamente, não falo japonês. E aí, eu tentando me comunicar com ela em inglês, em vão, e aí eu comecei a tentar falar por gestos. E ela só rindo, só. E ela... Tudo pra ela, assim, 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 aí eu queria perguntar se era pra eu ficar de frente ou de bruxo, virar de bruxo, sabe? E aí eu fazia o gesto, né, up or down, eu fazia em inglês. Aí, up or down, aí eu tentei explicar pra ela que eu ia virar, assim, de costas e falei... Mas, peraí, sem querer te interromper, já interrompendo, não era mais fácil você virar de costas ou virar de frente, né? É, então, mas aí teve esse problema, eu deitei. A que a gente tinha ido pra Portugal antes. Mas aí? Aí eu deitei e falei em inglês pra ela, vou ficar assim, ok? Quando eu fiz assim, pra ela, ela fez... Depois eu fui ver, e ela não me respondeu, óbvio. Depois eu fui ver, isso aqui significava, em bom português, órgão sexual masculino. Desse tamaninho, assim, só. É, 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 é. E aí, é, é. E aí, é. E aí, é. E aí, é.